Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar sobre alguém que muita gente me pediu sim Esse é um tema que muita gente entrou em contato aqui via YouTube, via Instagram, via Discord e até mesmo pelo Facebook Pedindo para eu comentar e falar a respeito do Carlos, falar a respeito do que eu acho que vai ser a campanha do Carlos Falar do design do personagem, que muita gente criticou mesmo E claro, falar sobre a evolução do personagem Então vamos comentar tudo aqui sobre o grande Carlos Oliveira Um personagem icônico de Resident Evil 3 que infelizmente não voltou a aparecer na saga Então caso tu queira saber disso tudo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! Bom, vamos falar a respeito do Carlos O Carlos que é um cara muito, mas muito carismático dentro de Resident Evil Muito pelo fato de ser um molecão Muito pelo fato de ser atirado, conversar com a Jill de maneira muito descompromissada E claro, descompromissada mais ainda para o que está ocorrendo em Raycon City De ajudar a nossa querida Jill Valentine em diversos momentos Salvar a vida dela em diversos momentos Então ele acabou sempre sim tendo um destaque muito grande E sendo muito querido por parte dos fãs de Resident Evil Agora a gente tem um Carlos muito diferente Pelo menos quando a gente olha esteticamente Um Carlos mais parrudo O Carlos tá bombado Tu vê a braçola dele ali Esse fotorrealismo ficou muito legal O Carlos, ele tá com o cabelo a um meio grande O Carlos tá com barba por fazer Então realmente é um Carlos que, olha Esse cara é casca grossa Quando tu olha o Carlos antigamente A gente tem que ser realista com os gráficos que a gente tinha Mas quando a gente olhava o Carlos Ele parecia um cantor do Menudo Um cabelo partido no meio Tá Carinha lisinha Tá estranhava Um mercenário Ou então um militar Uma força paramilitar Onde um cara parecia um cantor do Renson Agora não Agora tu tem o Carlos Com cara de mal O Carlos invocado Com a braçola de fora Bombado O Carlos agora ele pesa cerca de 80 e poucos quilos Com uma altura de 1,82m O Carlos com a cabeleira ali desajeitada E isso gerou um hatezinho sobre ele A galera falando Nossa, o Carlos tá muito estranho Não condiz com um militar Nunca ouvi falar em militar de cabelo grande Nunca ouvi falar em militar com barba por fazer Nossa, esse Carlos tá muito estranho Guys, vamos lá Primeiro O Carlos, ele antes de pertencer a Umbrella A UBCS Ser um cabo da UBCS Ele pertencia à guerrilha comunista Exato O mais parecido com o que a gente teria aqui Na América Latina Seria as Farc As Farc E eu vou colocar algumas fotos aqui das Farc Vocês vão ver que Barba por fazer Cabelo grande E o que o cara quiser É algo que é aceitável E que eu nunca vi ser questionado Perfeito? Eles botam a boinazinha lá Mas se tirar essa boinazinha Com certeza a gente vai ter um cabelo Uma cabeleira bem desarrumada O cabelo do Carlos Meus brothers Ele não tem que respeitar A patente de ninguém Ele não tem um governo Que pode colocá-lo em corte marcial Ele não tem nada Então ele pode utilizar esse cabelo Da maneira que ele quiser Outros comentaram A cor do Carlos Meus amigos O Carlos tem ascendência Indígena Latino-americana O que seria Indígena Latino-americana? Seriam aqueles povos Que estavam aqui Antes dos europeus Colonizarem A América Latina Então por isso A cor de pele Um pouco mais escura Por isso Aquela Aqueles traços Que ele tem ali Dos olhos Então pra mim Está perfeito Eu esteticamente Eu nem sei Eu devia estar falando Tanto do Carlos Porque o Carlos Ele é um cara Que pelo amor de Deus Jesus Ele ficou muito bem feito Nessa nova adaptação E ele sofreu sim Menos hate Do que a Jill Com certeza Mas sofreu um hate Também Seriam esses três Carlos, Jill e Nemesis Sofreram um hate Outros falaram Mas Cardia Tu está esquecendo De uma coisa Meu amigo Cardia O Carlos Ele tinha somente 21, 22 anos Ali Naquele momento Onde ele pega E está em Racon City Meus brothers Uma coisa É um cara De 21 anos Leite com pera Que passou a vida inteira No apartamento Jogando videogame Jogando Resident Evil Jogando Sei lá o que Nessa época Estava rolando um Silent Hill Uma coisa É esse cara Outra coisa É um maluco Com 21 anos Que pertencia A um exército Não oficial A uma força Militar Não oficial Como uma Força comunista Latinoamericana Que esse cara Com certeza Começou o serviço Dele lá Com 13, 14 anos Esse maluco Ele estava lá Já pegando em arma E atirando E matando gente Quando ele era Uma criança Ainda praticamente Então esse cara É claro que ele vai ter Peições mais calejadas Ele vem de um continente Onde o sol bate Muito mais forte Que no norte Então é um cara Que vai ter a pele Também um pouco Mais calejada É um cara Que com certeza Ele estaria Dessa maneira Com uma Com uma barba Por fazer Porque ele nunca Se preocupou Por isso Porque provavelmente Os seus comandantes Lá na força comunista Não se preocupavam Um cara que tem A pele mais escura Por causa de ascendência E por causa do continente Onde ele viveu E claro Um cara que também Está mais desgastado Está mais descalejado Porque já sofreu E já passou Por muito poucas Beleza Então essa é a minha opinião Da feição Das características Do Carlos Eu achei que ele está excelente Agora vamos falar De algo mais interessante ainda Pois galera pediu Então vamos comentar Quando comentaram Que o Carlos Terá Será mais jogado Em vários momentos Da história Então o Carlos Será mais jogável Em vários momentos Da história Como funcionaria isso O Carlos Ele terá Uma gameplay própria O Carlos Ele terá Uma campanha própria Ou o Carlos Ele aparecerá Mais vezes No remake De Resident Evil 2 A gente teve A Tanto A Ada Colocada Dessa maneira Mas a gente joga Com ela Por um curto Período de tempo Não é algo Muito Uou Que legal Uou Que foda Uou Sensacional Não A gente tem a Ada ali A gente joga Um curto período de tempo Até ela ser Trancafiada novamente Pela Annette Birkin Aqui A gente sabe Que o Carlos Ele tem mais espaço Sim Do que a própria Ada Mas eu gostaria De ver mais Do que ele já tinha Eu não gostaria Somente daquela passagem Onde ele pega Consegue Resgatar a Jill Onde a Jill É levada Para a capela Onde ela é colocada Onde o Carlos Onde o Carlos Cuida do bracinho Dela Onde o Carlos Vai atrás Do Do antídoto Lá no próprio hospital Onde ele retorna E aí ele dá de cara Com o Names E a Jill Se livra dele Eu não gostaria Que fosse só Algo desse jeito Eu gostaria De ver Que a UBCS Seria mais Explorada E a Capcom Ela falou isso Você jogará Como o Carlos Em vários momentos Da história O que traz Mais contexto Para o personagem O ponto de vista Dele oferece Uma perspectiva Diferente A respeito Dos eventos E traz detalhes Adicionais Com relação Ao motivo Pela qual UBCS Foi enviada Para a Raycon City Então A gente tem Essa informação Que está lá No blog oficial Da empresa E é muito show Pois eles afirmam Que teremos Muito mais contato Eu gostaria Que fosse algo Estilo campanha dupla Mas não igual Foi com a Claire E com o Leon Onde Você pegava E jogava Praticamente As duas mesmas Campanhas Com personagens Diferentes Não Eu acho Que seria muito legal Caso fizessem Algo Onde Tu joga Com o Carlos Tu joga Com a Jill Na mesma campanha Mas Que fosse algo Bem mais Homogêneo Que não fosse Tipo assim 98% com a Jill E 2% com o Carlos Não Eu gostaria Que fosse algo Do estilo Beleza A Jill tem que Continuar fodona A Jill tem que Continuar protagonista A Jill é a principal Isso aí a gente entende Mas que se pudesse Ser um 70-30 Ó Se pudesse Depois de zerar A gente poder jogar Mais tempo ainda Uma outra campanha Com o Carlos Uma DLC Onde tu vivesse Somente na pele Do Carlos São coisas que realmente A Capcom Podem buscar Mas o que a gente vai falar É de coisa que é física Coisa que é tangível Coisa que já foi falada Pela Capcom Que é justamente Falar a respeito Do fato de que a gente Vai poder jogar Mais tempo com o Carlos E aí a gente vai ter Que teorizar muito Quais seriam esses momentos De jogabilidade com o Carlos Seria o momento Onde ele está salvando Refém Ele teria que salvar Alguns reféns Manter a segurança Dos vagões Dos vagões Do metrô Seria o momento Onde a Jill Está desacordada A gente teria mais O que fazer Porque realmente É algo muito rápido Que parece que passa Em alguns minutos E na verdade A Jill fica Muito e muito tempo Lá dormindo Dormindinha Dois dias Então eu gostaria Que fosse algo Mais do estilo Mais do estilo Tipo assim Que ah beleza Proteger a Jill Contra os ataques Dá uma olhada ali E naqueles momentos Onde a gente via Somente o Carlos Desaparecendo No Resident Evil 3 Clássico A gente pudesse Na verdade Controlar o Carlos Lá no posto de gasolina A gente controlasse O Carlos Se livrando daqueles zumbis Que era uma manada Entendeu? Esse tipo de coisa É algo que eu gostaria Muito Mas muito mesmo De ver E eu acho que seria Muito show E muito bem feito A Capcom tem A faca e o queijo Na mão Para tornar o Carlos Um personagem Ainda mais icônico Porque assim como o Billy Que é um personagem Muito querido pela fanbase O Carlos Ele é um personagem Que não tem espaço Dentro da franquia Ele veio pra cá Se envolveu Naquele evento Com as BOWs E depois se mandou Porque o Carlos Ele é um mercenário Ele não vai ficar ali Do nada Eu acho que Caso a Capcom Tivesse tido vontade De colocar ele Como um BSAA Tivesse tido vontade De colocar ele Em uma força paramilitar Antibioterrorismo Ela poderia ter feito isso Agora eu não vejo mais espaço Então a chance Realmente do Carlos Brilhar é no Resident Evil 3 Remake Onde ele vai ter sim Um enfoque Um protagonismo E já foi dito pra ela Que ó Vocês vão jogar mais Porque o Carlos Ele tinha muito tempo De tela Muito tempo De tela Só que Jogando com ele A gente não tinha Muito tempo de tela não A gente tinha Pouquíssimos momentos Um cara que joga rápido Resident Evil 3 Ele faz aquilo lá Em 10, 15 minutos Ou até menos Então Que a Capcom bote Hora de gameplay Do Carlos Que a gente possa lá Um enfrentamento Com o Nicolai Seria bem legal Um enfrentamento Contra Ordens que ele recebesse Da Umbrella via rádio Amando o Serguei e Vladimir Serguei e Vladimir Um enfrentamento Contra hordas De zumbis Outros monstros Além dos Hunters Que são os únicos monstros Que o Carlos enfrenta A gente pudesse enfrentar O Nemesis Pra tipo Salvar a Jill Ou então até mesmo Retardá-lo Isso daí São Várias e várias teorias São várias e várias teorias Que a gente tem que pensar E que já foi confirmada A galera que tá aí Pedindo Por mais tempo de tela Do Carlos Ela pode ficar tranquila O Carlos ele vai ter Esse tempo de tela E fiquem tranquilos também Enquanto a aparência do Carlos Porque tá uma aparência maneira Que condiz ao que ele é O que não condiz ao background Ao storyline do Carlos É ele parecer um cantor do Hanson Em pleno apocalipse zumbi Depois de ter chegado Ser mandado pela Pela Umbrella Pra apagar uns dados Salvar uns reféns E tudo mais E o cara tá parecendo Um Backstreet Boys Isso que não condiz O Carlos do Resident Evil 3 Pô, tava ótimo pra época Mas na verdade Ele parece um nerd Comedor de paçoca Então bora lá Aquele cabelinho lá Não é legal Não é bacana O cabelo do Carlos agora Todo espalhado É porque o cara é um militar Ele não se importa com isso E tempo de tela Ele vai ter Bora esperar Pra ver E eu vou pagar Pra ver Como será Essa relação Da gameplay do Carlos Com a gameplay clássica E original E original Da Jill Como a gente já imagina O Carlos Ele não vai pegar Coisas que foram feitas Acontecimentos que foram feitos Pela Jill E passar pra ele Não A gente vai ter um jogo maior Um jogo mais parrudo Onde Muita coisa do background Muita coisa da história Resentível Vai ser acrescentada Vai ser acrescentada Pra aumentar Essa storyline dele Beleza? Bom Comentem aí O que vocês acharam Da minha análise Tanto da aparência dele Quanto desse fato De que o Carlos Agora teria Muito tempo de tela E muito tempo de gameplay Pra divertir geral Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece o seu like Se tu ainda é inscrito No canal Não esquece de se inscrever E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo pra ninguém Então Falou da gang Aquele abraço Fui! Fui!